Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, aqui pela rede oficial do PT no YouTube e também pela fanpage no Facebook. Como sempre, você sabe, nós estaremos hoje também discutindo um tema de interesse da cidadania, de interesse dos direitos fundamentais, de interesse da democracia. Esse é, tem sido e é a nossa proposta, o núcleo, o centro das nossas preocupações e das nossas discussões aqui no Direitos na Rede. Hoje, eu estou muito honrado recebendo o Márcio Coelho e a Ana Favaretto. O Márcio Coelho é mestre e doutor em linguística pela USP, foi professor em várias universidades, na UNAEP, Centro Universitário Barão de Mauá, também na UFSCar, e é músico, compositor, escritor, com várias obras nesse campo da cultura e chegou a ser até finalista do prêmio Jabuti. É isso, Márcio? Exatamente. Portanto, é com essa autoridade aí que nós vamos conversar hoje sobre cultura e democracia. E ao lado dele, a pedagoga Ana Favaretto, que é também cantora, música, produtora cultural, é compositora, escritora e, portanto, com um trabalho já consolidado no campo da cultura com esse casal muito simpático e muito talentoso que nós vamos conversar hoje aqui no Direitos na Rede sobre cultura e democracia. E o nosso tema está traduzido assim, olha, a centralidade da cultura na discussão da democracia. Boa tarde. Vamos conversar com a Ana? Vamos. Boa tarde, Ana Favaretto. Boa tarde, Machado. Prazer enorme estar aqui com você. Que bom. E estamos sempre aqui à disposição de portas abertas. Espero que você volte outras vezes. Claro. Márcio Coelho, seu Batalho. Machado, boa tarde. Primeiramente, quero parabenizar seu programa. Você está atuante. Eu fico muito feliz, né? Meio de uma campanha política, um professor, jurista. E ter essa disposição para estar lutando pela democracia é uma coisa muito importante para o nosso país e também para a nossa cidade e para a nossa região. Estar aqui com você é um prazer muito grande. Obrigado, é recíproco. Gente, eu vou chamar aqui, não sei, Tiago Cavani, está na bala aí o vídeo que a gente quer exibir antes de começarmos a discussão? Posso chamar então? Então vamos lá. Vamos ver o vídeo aí. A Malala A Malala queria ler A Malala queria ler A Malala queria ler Guerreira de tinta, teclado, tele e papel Na rede, no blog, a menina mostrava pro mundo como era o seu mundo E como esse mundo no leite Malala ele era cruel A Malala queria ler A Malala lia A Malala queria ler A Malala lia Sob o véu a Malala saia pra escola Fugindo a vigília do Talibã A Malala queria ler A Malala lia A Malala lia A Malala queria ler A Malala lia De volta pra casa sonhando, acordada, brincando no caminhão Um homem, um barbaço, uma arma apontada, inquirindo quem era Malala E quem fosse Malala e embora da vida do vale do Paquistão Uma bala em Malala é A Malala ia Uma bala em Malala é A Malala ia A Malala jazia E o mundo espantado com as atrocidades do Talibã A Malala queria viver A Malala lia A Malala queria viver A Malala lia Depois de cura da Malala ganhava o prêmio Nobel da Paz E o mundo assistia na ONU a Malala falando de guerra e de paz De mulheres paquistanesas que liam jamais A Malala sabia ler A Malala lia 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 Muito bem, está aí o casal Ana Favaretto e Márcio Coelho cantando a composição deles, a Malala Lia. Que beleza, vamos falar dessa heroína Malala também aqui no programa hoje. Para você que está ligando agora, nós estamos no Direitos na Rede, aqui pela rede oficial do PT e também no Facebook, discutindo cultura e democracia com o casal Márcio Coelho, que hoje é também secretário de Cultura do PT de Ribeirão Preto, foi reeleito recentemente, portanto no segundo mandato, e a pedagoga Ana Favaretto, com quem nós vamos discutir essas questões, relação cultura com democracia, democracia com cultura, e o que é que sai daí dessa relação. Márcio, Ana, você me dá licença para começar com o Márcio? Toda, toda. O Márcio é ótimo para falar. Ah, legal. Eu vou cometer uma vingança agora, uma pequena vingança. Eu vou devolver para o Márcio, Ana, uma pergunta que ele já me fez. Ótimo. Quero ouvir a resposta. Como é que é aquele ditado? A vingança é um prato que você come frio. Come frio. Eu esperei tranquilamente para cometer essa vingança, que ele assim, de bate e pronto, pá, me pegou na frente de todo mundo, agora ele está na frente da TV PT aí, agora eu vou cometer minha vingança. Márcio, o que é cultura? O que é cultura? Eu tenho estudado muito isso, Machado. É difícil mesmo a gente ter uma resposta imediata, mas a cultura, se eu puxar por uma definição antropológica, o Levi-Strauss diz que a cultura, tudo aquilo que sofreu, a ação transformadora do homem, ou seja, ele opõe natureza e cultura. Tudo que não é natureza é cultura. Então, por aí, você já vê o tamanho dessa matéria que a gente vai conversar. A cultura também é uma rede de significados. E eu fecho com essa do Levi-Strauss. Sabe que tudo que sofreu, sofreu a ação transformadora do homem, a cultura. Agora, a arte é apenas uma parte da cultura. Em geral, quando se fala em cultura, pensa-se nos artistas. E a gente está fazendo cultura o tempo todo. A gente vê, a moça ali está gravando com o celular aqui. Ela está fazendo um vídeo agora, ela está produzindo cultura. Na natureza é incapaz, qualquer animal é capaz de fazer isso. Agora, a cultura também é interessante porque é ela que nos dá a consciência de que nós somos homens, que nós somos seres humanos. E mais, que nós vamos morrer. É bacana a gente pensar isso, não é? O passarinho voa daqui para lá. Como ele não está nem pensando se vai morrer, não. A gente está sempre pensando nisso. Quando vai ser a nossa morte? Quanto tempo tem? Determinadas propostas. Eu venho de fazer 60 anos em agosto. Determinadas propostas eu não aceito mais. Eu acho que não dá tempo mais para isso. Entendeu? Porque com a idade a gente pensa na questão da morte. Mas os outros animais vivem, né? Eu acho que a gente precisava também conseguir um pouquinho viver sem estar com essa tensão toda na morte. de viver, usufruir mais dessa cultura da gente. Eu falei um monte porque realmente a definição de cultura é muito complicada. O Antônio Cândido dizia que o tempo é o tecido da vida. É onde a vida acontece. Aí eu costumo dizer que aquilo você só está vivendo, você só vive no tempo, você não vive no espaço. E quem teceu o tempo? A cultura. Porque o tempo, na verdade, não existe. O tempo é uma criação do ser humano. Voltando aos animais, os animais não pensam. Ah, eu duro 13, 14 anos. O cachorro jamais pensa isso. E a gente, como é determinada idade, vai pensar. Mas, vamos dizer assim, o que vem na pontinha do iceberg de todo esse escopo do que seja a cultura são as artes, no senso comum. Mas, dentro do Partido dos Trabalhadores e em outros fóruns também, a gente vem discutindo para que se veja a cultura muito mais além do que só a arte. A gente precisa valorizar... Saberes, né? Todos os saberes. E as práticas também, né? A comida, o nosso carnaval, as festas populares, o direito. Perfeito. Enfim, tudo isso está no escopo da cultura. Muito bem. Eu tenho certeza que eu não respondi de uma maneira perfeita, porque não há como responder essa pergunta de uma maneira perfeita. Mas, quando ele fez a pergunta, você contou uma história maravilhosa para a gente. Você podia até contar aquela história de novo. Da cerca, lembra? Ah, você lembra? Da cerca, ali em Leme. Ah, a história é muito bacana. Engraçada. Conta. Bacana. Eu fazia pós-graduação em São Paulo, na PUC, e, portanto, ia toda semana para São Paulo. E lá tinha uma corrente jurídica que dizia que o direito é um fenômeno cultural. E como é que essa corrente define o fenômeno cultural? O direito é algo criado pelo homem, portanto, é uma intervenção do homem na natureza das relações humanas. As relações humanas, elas são naturais. O casamento não existe porque o direito disse, isso aqui é casamento. Existe o acasalamento, etc. E depois o direito normatizou aquilo. Então, eles definiam nessa corrente que o direito é um fenômeno cultural. Porque ele supõe uma intervenção do homem na cultura dando um sentido. Qual sentido? Proibido, obrigado, permitido. Que é o sentido jurídico. Daí, se você pega um toco de madeira, você pode esculpir a figura do Rui Barbosa, do Carlos Chagas, e botar numa faculdade de medicina, numa faculdade de direito, você pegou um toco bruto, um objeto natural, e fez dele um objeto cultural. Deu um sentido para ele. Isso não é mais um toco. Isso é um busto do Rui Barbosa. Então, mudou. O homem interveio naquela matéria bruta que era o toco, dando um sentido. Olha, nós estamos homenageando um grande jurista, um grande médico. E nessas idas e vindas para São Paulo, eu, por acaso, quem vinha de São Paulo, você tem muitos anos, ali em Leme tem um Cristo Redentor de braços abertos, do lado de lá da Anguera, e puseram fogo aqui, do lado de cá, e esse fogo queimou a cerca. E um dos mourões da cerca adquiriu a forma, por acaso, por ação do fogo e dos ventos, de um homem ajoelhado olhando para o Cristo. E aí, eu como estava com essas teorias na cabeça, no dia que eu passei lá e vi aquilo, eu falei, bom, esse toco, ele era um toco, era um mourão da cerca. Ele é um objeto cultural? Eu falei, mas não teve intervenção do homem. Ele adquiriu aquela natureza de uma estátua, de um homem, rezando, por causa do vento, por causa do fogo, por causa do acaso, mas não foi um homem que interveio lá e disse, isso aqui vai parecer um homem ajoelhando, reverenciando o Cristo. Foi a natureza que fez aquilo. Então, não é um objeto cultural, não é um objeto natural. Na semana seguinte, eu passo lá, no mesmo lugar, e teve algum espírito de porco mais doido do que eu, teve o capricho de parar lá e pôs um chapéu no toco. Pronto, aí fechou. Está aí a intervenção humana. O que ele quis, qual o sentido que ele deu? Isso aqui é um homem ajoelhado, rezando. Pronto, sim. Aí eu não tinha dúvida que era objeto cultural. Acabou a minha dúvida. Mano Machado, essa discussão em música, tem uma definição de música que eu gosto, que é do Murray Schaefer, um canadense. Bem interessante, escreveu O Ouvido Pessante, Afinação do Mundo. Ele diz que música é toda organização de sons com a intenção de ser ouvida. Entendeu? Então, desse modo, o passarinho não faz música. Porque ele não faz, né? Talvez com a intenção da passarinha ouvir... Segundas intenções. Com segundas intenções. Com segundas intenções, está bem. Mas o Pierre Boulet, de acá francês, ele fala que música é tudo aquilo que a gente ouve com a intenção de que seja música. Então, quer dizer, a gente não vai achar uma definição, mas o bacana é a gente abrir essa discussão e a gente botar a cabeça para funcionar. Sim. Para a gente não aceitar que qualquer coisa seja arte. Esse entretenimento que tenta enfiar a goela abaixo da gente é cultura, mas não é arte. Agora, do meu ponto de vista, do seu pode ser. Sim. Alguém já disse, Márcio, você talvez saberá citar a fonte, eu já devo ter lido por isso, porque a gente já vai ficando mais velho, tendo lido muito, fica duro recuperar as fontes. Tem uma intertextualidade que embaraça tudo. Você sabe? Tem vezes que a gente acha que é até a gente que pensou. É, foi a gente que pensou. Alguém já disse, tentando definir cultura, e de uma maneira provocativa, evidentemente, já disse que cultura é tudo aquilo que o homem diz que é cultura. Você já ouviu isso, Márcio? Não, não. Cultura é tudo aquilo que o homem diz que é cultura. Dá para pensar nisso? Tem pé, tem cabeça? Tem pé, tem cabeça, porque quando a gente pensa, a gente não pensa sem a linguagem. Sem a língua. Não existe pensamento sem a língua. Então, se a língua é cultura, a gente pensa em cultura, e o homem pensa sem a cultura. Entendi. Aninha, agora nós vamos ouvir a palavra da mulher. Olha, o Márcio me fez essa pergunta. Ele é... Ele é... Ele é... Ele é estudioso. Linguista. Mais uma pós-graduação, pensando nisso. Onde é que você está fazendo essa pós-graduação? Então, é em... Na Flaxo. Flaxo. Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais. Sim. Com bolsa da Perseu Abramo. Da Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores. Sim. O Márcio me fez essa pergunta, o que é cultura? Mas ele é um linguista, ele é um produtor de cultura, ele é um artista. Para ele, isso é familiar, mas eu estava lá na prévia do PT, lá achando... Mas foi ótimo, foi... Tua resposta foi muito bacana, nos fez pensar, foi muito bom. Ele foi seco, ele falou, o que é cultura? Eu falei... Ah... Ana, eu agora me vinguei do Márcio, mas você... Você é inocente. Você não está na briga. Você é inocente, não é vingança, não é? Porque eu estou vendo que você está ansiosa para falar. O que é cultura, Ana? Não, a cultura para mim é o que o homem transforma. Eu não sou uma cientista como o Márcio, mas eu acho que é algo que o homem possa transformar. E hoje a gente tem a necessidade, o Márcio falou muito bem, de registrar. Se a gente pegar o que o homem fez na caverna, aquilo lá, o que era, ele não tinha... Será que ele tinha a intenção de registrar? Hoje a gente faz e a gente registra. Então, nós vamos deixar um legado aí. Toda transformação que a gente faz, quando o Márcio fala de uma pessoa gravando no celular e registrando e colocando isso e produzindo cultura, também tem um registro. Eu acho que é essa transformação. E também a gente pode pensar que a cultura, de alguma forma, ela incomoda a direita, principalmente. Por que ela incomoda a direita? A gente tem que pensar nisso também. Porque as pessoas se empoderam com a cultura. Eu acho que a cultura é a manifestação da nossa identidade. E isso incomoda. A gente ser diferente, a gente ter uma origem, a gente impor isso aí, a gente se apresenta culturalmente. Na maneira que a gente veste. Quem quer usar o uniforme não está expressando a cultura ali. Mas, quando a gente coloca um cabelo diferente, a gente está expressando a nossa cultura também e se empoderando. A gente vai falar de empoderamento. Então, a cultura, ela é a transformação, mas ela é uma transformação que carrega a identidade de um povo. E de tribos também. Os grupos também se identificam culturalmente. Machado, eu vou aproveitar que ela falou desse empoderamento. Vou citar o autor aqui que eu estou começando, eu não sou um especialista, estou aprendendo, que é o Pierre Bourdieu. E eu aprendi que muita gente trata o Pierre Bourdieu como filósofo. E, na verdade, a grande identificação dele é como sociólogo. Porque, embora ele fale de uma maneira filosófica, tudo dele vem do experimentalismo. Ele faz pesquisas, entrevistas. Então, o resultado é muito mais sociológico que filosófico. Ele não está só pensando naquilo. E um dos conceitos bacanas dele é do capital cultural, que eu não conhecia. Então, ele chegou à conclusão, a partir de vários experimentos, que o capital cultural, ele dá distinção na nossa sociedade, é o sujeito social, tanto quanto o capital econômico. Isso é muito importante a gente saber. E eu comecei a ver, a me ver isso na vida, assim, como, porque eu tive distinção. Onde eu, tipo, sendo um menino pobre lá do subúrbio, do Rio de Janeiro, do bairro do Encantado, sabe? E daqui a pouco eu estava em altas rodas, em lugares interessantes, que não seria um lugar para mim, como a sociedade pensa. E aí eu vejo que é a distinção do capital cultural. Porque se você tem uma boa conversa, se você tem conteúdo, informação, você vai galgando a mobilidade social. Agora, o menino que chega numa escola, mesmo que você dê, ah, você conseguiu a bolsa para uma escola particular, muito boa, da cidade, ele entra com 16 anos naquela escola, porque você conseguiu uma bolsa. Ele já entra em total defasagem, porque ele não teve aquela cultura que ele podia ter herdado de casa. Claro que cultura não se herda. Você não herda, você é incapaz de passar para o Antônio o teu gosto pela poesia, por exemplo. Mas pelo menos ele vai conhecer o nome dos poetas, e ele pode vir a se interessar por causa disso. Esse menino que ganhou essa bolsa aos 16 anos, ele entra num universo que as pessoas vão falar de nomes, de filmes, de quadros, que ele nunca soube que aquele universo existia. Então ele está sempre perdendo. O pobre está sempre perdendo. Em relação à escola pública, que não vai ao cinema, que não tem cinema sempre, né? O G.C. Souza fala uma coisa interessante, fala assim, a classe média, ela consegue comprar o horário livre dos filhos para eles só estudarem. O teu filho só vai trabalhar depois que ele se formar. Ele não vai trabalhar com a minha filha também. Estudou, se formou agora, agora que está pensando em trabalhar. Antes eles faziam o quê? Trabalhavam também, mas para eles. É legal porque o francês, o verbo para o estudante, você está estudando, ele fala assim, trabalhando. O estudante trabalha. Então, é muito importante que a gente perceba isso. A cultura não pode só ser vista como um entretenimento, embora o entretenimento também seja cultura. E aí eu vou dar um outro conceito. Agora, aquela música não é boa, sei lá, que está na rave. Na verdade, o Luiz Tati nos mostra que a gente que olha para uma coisa que deve ser fruída à distância, a gente quer olhar com lupa. Então, vou dar um exemplo. Você olha uma fotografia de um outdoor, se você chegar lá pertinho, você vai ver toda a granulação que ela foi feita para você ver passando do carro ao longe. De longe. Então, é a mesma coisa. Se você pega uma música do Chico Buarque, põe a lupa, que você vai encontrar a coisa ali. Entendeu? Vai encontrar alguma metáfora, alguma coisa, alguma figura de linguagem que está escondendo. Você tem descobertas a fazer. Agora, quando você ouve um show da Ivete Sangalo, é para você pular, é para dançar e ficar feliz. Então, uma é para fruição à distância e o outro você pode colocar lupa. Agora, se você coloca a lupa naquela, esperando encontrar isso que você vai encontrar nessa, que é o Chico Buarque, você que está analisando errado. Entendeu? Muito bem. O Márcio Coelho é cultura. Ele próprio, né? Ele. Encarna a cultura. Nós, acho que nesse primeiro bate-papo aqui, a Ana fez até uma síntese legal, eu acho que nós podemos, eu não gosto das definições, elas são arriscadas, perigosas, tanto inclui quanto exclui. Mas parece que aqui nessa rápida conversa ficou mais ou menos indicado que cultura supõe a ação intencional do homem sobre a natureza visando produzir sentidos. Podemos, podemos ficar com essa ideia, assim, só para o nosso telespectador também? Podemos, podemos. Produzir sentido tanto como para quem faz a cultura quanto você recebe, porque você recebe a cultura por cinco lugares, né? Os sentidos todos. É, claro. É isso, né, Márcio? A cultura gustativa, olfativa, auditiva, né? Cultura gastronômica. Gastronômica. Tem um termo muito usado atualmente, que é o guarda-chuva, e a cultura é guarda-chuva, né? A gente não, a gente, muita coisa fica embaixo, a cultura abarca muita coisa. E a gente conversando aqui, eu sou uma mãe trans, eu tenho uma filha trans, e eu pensando hoje na possibilidade que ela teve de se encontrar, né, ter uma identidade de gênero diferente do sexo dela, isso é cultural também. Hoje em dia, as pessoas são livres para poder fazer essas escolhas, não vão precisar sofrer, e como a gente, um termo que a gente usa, ficar dentro de um armário, né, a gente pode sair, porque culturalmente isso é possível. É assim, isso incomoda mesmo, né, porque essa abertura toda, né, o que a cultura promove para a gente é, é, é um mundo inteiro, é um mundo sem filtro, de janelas abertas, e que a gente pode respirar tudo, tudo que tem aí. Muito bem, você que está chegando agora, nós estamos aqui no Direitos na Rede, eu estou com o Márcio Coelho e a Ana Favaretto, discutindo democracia e cultura. Márcio, agora há pouco a Ana falou uma coisa, ela disse, a cultura incomoda sobretudo, incomoda muita gente, mas ela incomoda sobretudo a direita. Ela disse isso, agora há pouco, não foi, Ana? Sim. Incomoda a direita. Então, eu vou pedir à Ana, depois eu quero ouvir o seu comentário, eu vou pedir à Ana que você explique um pouquinho melhor isso. Por que que incomoda a direita, Ana? Bem, eu vejo a cultura como uma identidade, né, não sou a teórica, né, mas nos meus pensamentos eu vejo que a gente carrega essa identidade, a gente apresenta essa identidade. E isso incomoda, porque você ser diferente, você querer se mostrar diferente, incomoda ao patrão, ao governo, aos governos, tudo isso incomoda muito. Então, e a cultura dá essa possibilidade para a gente, esse empoderamento. Então, incomoda por isso, porque a gente não vai vestir um uniforme, a gente vai usar uma roupa diferente, a gente não vai ser igual a todo mundo. Porque fala um tanto de ditadura, ditadura, e a ditadura é isso, é impor uma roupa que você vai usar, a maneira como você tem que viver, o carro que você tem que ter, tudo isso que a gente tem. E a cultura nos liberta desse conformismo, até na vestimenta, na maneira de, o que eu vou comer, enfim, eu acho que é isso. Mas, Ana, eu queria pedir um refinamento para você. A cultura incomoda muita gente, como você disse, governos poderosos, tem governos de esquerda e tal. Por que ela incomoda, sobretudo, a direita? Porque você não vai ser o que eles querem que você seja. Eles querem uma pessoa para obedecer, para ser obediente. O gado, ele vai seguindo o rebanho. E quem tem cultura, não, vai fazer outra coisa. Não, vai fazer outra coisa. Vai, quem sabe, conhecer outros pastos. Marcinho, a cultura incomoda especialmente a direita? Se a gente fizer duas oposições, conservadorismo e criatividade, a criatividade está na cultura, principalmente na arte, e o conservadorismo ligado à direita. O que o conservadorismo quer conversar? A ideia de conservadorismo seria interessante. Você diz, chegamos nesse ponto de uma sociedade de bem-estar, onde tudo flui bem, vamos tentar conservar isso. Essa é a ideia. Mas, quando o mundo se tocou que esse conservadorismo era para conservar o bem-estar de meia dúzia, em cima da exploração, na grande maioria, isso tem um problema sério. E o conservar, a gente sabe que é conservar modos de viver que não eram interessantes. Parecia que era interessante, por exemplo, para as mulheres, ter seis, sete, oito filhos, ficar em casa sem trabalhar, cuidando, ter uma vida, cuidando do marido. Até que isso vai se abrindo e as mulheres vão se tocar. Pô, isso não é a coisa mais legal que tem para fazer nessa vida, né? A gente vem nesse mundão aqui, não foi só para cuidar de filho ou cuidar de marido. Então, você vai abrindo a cabeça, mas o que ajuda? Quem trabalha com criatividade. Quem trabalha com criatividade. Gente, eu comecei a querer botar algumas roupas diferentes a partir das roupas em calha. Não tem como negar. Por mais que Caetano e Chico não tenham sido pessoas, artistas, engajados politicamente, eles eram, porque eles mexeram no comportamento social. Quando eu vi, eu estava usando brinco, cabeludo, macacão de crepe, cor-de-rosa, samã colandês, no samba da Portela. Eu queria me vestir daquela maneira, e aquilo eu sabia que chocava todo mundo. Eu não sendo gay, e as pessoas começam a ratular. Claro que a época começaram, o maço é gay, o maço não é gay, essas coisas todas. Então, a cultura, e no caso, ela incomoda tanto pela vanguarda, eu acho, pela vanguarda, como do ponto de vista também popular. Porque a cultura indígena... Quando eu comecei a estudar cultura, eu lembro que eu li que indígena não tinha folclore porque era uma sociedade ágrafa, quer dizer, não usava escrita. Pô, tem sim. Então, a própria cultura foi conservadora, foi desenvolvendo discursos para... Para, como é que eu vou dizer... Tirar do caminho conservador aquelas culturas, por exemplo, indígenas, que o pessoal anda pelado, mas anda pelado não é ninguém para ficar olhando o órgão sexual do outro, anda pelado porque é natural, porque a gente nasce assim e vai assim. Então, isso também transforma. Nós temos idade suficiente para lembrar do tempo que não podia aparecer indígena nu na televisão, ou um homem indígena nu na televisão. Quer dizer, diretamente, aquilo natural da gente, o mecanismo por onde nós somos reproduzidos virou tabu. A gente não pode ver o pênis, não pode ver a vagina, aquela coisa. E mesmo na cultura popular, porque os quilombos também seguraram aquilo ali culturalmente. É a música que faz aquilo, a cultura das roupas, os artesanatos. Então, eu acho que o que faz incomodar mais a direita é exatamente a sua posição conservadorismo e criatividade. Porque aqui na cultura cabe tudo. ali só cabe o que mantém as pessoas que estão em vantagens naquele momento. O Márcio colocou uma coisa legal. Nós somos, na minha família, quatro irmãos, e eu sou a única que desenha, sou a única desenhista. Porque, quando eu era pequena, desenhava melhor. E os outros foram ficando mais tímidos. E as pessoas começavam a perguntar, mas por que você desenha? Eu falei, porque eu não tenho medo de errar. Porque, se eu errar, eu faço outra coisa. A criatividade, ela resolve outros problemas na sua vida, com a criatividade. Então, esse estímulo, a cultura estimular isso. E essa conversa toda está me levando a... Quando a gente começou a escrever livro de música para a escola, nós tivemos uma conquista de uma lei que devolve a música para a escola, que foi tirada. Então, fizeram de novo, colocaram todas as artes em uma área do conhecimento que não é obrigatória. É eletiva. Então, quando a gente leva para a escola música, a gente vai levar repertório. A gente vai levar outras... Vamos levar repertório diferente. A criança vai aprender música na casa dela e na escola, e na igreja. Mas a escola tem a obrigação de levar repertório diferente. E a gente tem um repertório cultural também apresentado na escola. Então, quando a gente fala dos povos originários, quando a gente fala da nossa herança africana, a gente está levando repertório para essa escola. Está levando para dentro da escola. Vários amigos nossos na América Latina, porque a gente conhece bastante gente, porque a gente faz parte do movimento da canção infantil latino-americana e caribenha, a gente vê da ligação deles com os indígenas, é muito mais próxima do que a nossa. Os nossos colegas e companheiros sabem tocar os ritmos dos Maputes, tem os tambores. Não tem um pingo de vergonha, eles têm tanto orgulho disso. Eles têm orgulho de... Aqui, até pouco tempo, a gente tinha vergonha. Agora que os expoentes estão surgindo aí, a Célia Sacriabá, o Davi Kopenawa, o Ailton Krenak, pessoas que eu venho seguindo. As pessoas estão estudando, fazendo doutorado, virando professor, filósofo, escrevendo livros. Quer dizer, agora que a gente está vendo isso, quando na América Latina... Sobre a cultura indígena. Sobre a cultura indígena. Quer dizer, a gente via assim como... Parecia que era um monte de gente peladinha lá, que não tinha nada, né? Então, hoje você ouve o Ailton Krenak, que fala que eles tiveram... Tivem até guarda indígena, que eles fizeram com os Krenak na época da ditadura. Foram os índios, né? Que eles se torturaram, enfim. Mas não vão aumentar por esse campo. A gente não tem orgulho. E hoje, quando eu vejo essas indígenas lutando pela terra, lutando pela cultura deles, quer dizer, eles estão lutando para conservar o nosso meio ambiente e a gente não consegue ver aquilo. E nem ter respeito por isso. A gente não conhece, a gente não canta música indígena, a gente tem pouco a ficar algumas palavras, né? Na cultura, na nossa cultura. A gente precisa valorizar. Em nome de rua, na época da ditadura, colocaram muito nome de rua aí, né? Indígena, que na verdade era aquele patriotismo de mentira, que a gente está revendo, revisitando. Ô, Machado, já que eu falei dos indígenas, se eu te contar uma historinha que eu tenho contado sempre, é bem bacana. Aproveitar que a gente está na primavera. O Ailton Krenak conta isso no... Histórias para adiar o fim do mundo, que é um livro pequenininho assim, mas fantástico, muito conteúdo. E ele conta que tem o Turandé, que é uma festa que eles fazem... Os rios do Krenak ficam na margem esquerda do Rio Doce, tá? Esse rio que é minério, mineiro, acabou. Então, na cosmogonia deles, o mundo vai acabar quando o céu cair sobre a terra. Isso não só dos Krenak, porque o Davi Copenau também escreveu A Queda do Céu. E aí, na entrada da primavera, eles percebem o céu mais próximo da terra. Então, o que eles fazem? Eles cantam e dançam como maneira de suspender o céu. E adiar o fim do mundo. E adiar o fim do mundo. Isso é muito bacana, porque... Claro, os indígenas, animais primitivos, estão assim... Mas o Ailton Krenak já pensa assim, ó, suspender o céu é ampliar o horizonte, mas não é o horizonte prospectivo. O da frente é o horizonte existencial. Isso muda tudo a maneira de pensar. Você pensar que você tem um horizonte em todos os sentidos, não só aquele que a gente fala assim, ah, eu cheguei. Cheguei aonde? Pô, você vai chegar lá. A gente fala assim, mas não vai chegar lá nada. Cada lugar que você chega, você quer outro. Nunca a gente chega em lugar nenhum, né? Muito bem, legal. E essa nossa conversa está nos aproximando do nosso tema central aqui, que é democracia e cultura. E eu estou vendo aqui que a nossa proposta é refletir um pouco sobre a centralidade da cultura na democracia. Explica para a gente, Ana, o que é essa centralidade? Não, eu não vou explicar. Quem vai explicar é o Márcio. Você vai passar? Bom, essa bola eu passo totalmente para ele. O Tião, isso não é? O Tião, né? Bem-vindo o Tião Soares. É outro que poderia falar também muito bem. É, você veio com essa discussão bacana. Na verdade, é o seguinte, Machado. A gente está numa luta contra essa ideia de que só a arte é cultura. Você viu que o nosso papo, a gente veio num programa para falar sobre cultura, a gente já falou sobre meio ambiente, sobre povos originários, indígenas, quilombolas. É isso. A cultura tem que estar na centralidade de tudo. Inclusive, hoje a gente tem uma reunião às sete horas da noite, porque a gente está conversando com o NEP, com a Estela Haddad também. Fala para a gente o que é NEP. É, Núcleos de Estudos Políticos Partidários. Se eu não me engano, tá? Mas eu perdi agora a cena. Sim, sim. Mas é um núcleo de estudos... É um núcleo que faz o núcleo, que faz o estudo de... O diagnóstico do Estado para entregar para quem vai cuidar do programa do governo do Haddad. O NEP é nacional, o NEP é estadual. Você está colaborando com isso? Na verdade, nós reconduzimos o Tião Soares e eu faço parte da chapa também. Eu já participei das reuniões e nós estamos propondo uma caravana da cultura com o Haddad. Entendeu? Ou a gente chegar antes, ou fazer algum trabalho antes de cultura para a gente mostrar para o Estado que o PT já está compreendendo essa centralidade. E eu falo o que já está compreendendo, porque, Machado, hoje nós somos a maior secretaria, a que teve mais adesão no país, na secretaria setorial do PT. As maiores são a de igualdade racial, de LGBT e de mulheres, porque são naturais. Se você entra em mulher, você vai para a secretaria de mulher, você tem a segunda opção. E nos outros casos também, LGBT e igualdade racial também. Fora isso, por adesão, foi a secretaria de cultura. Então, a gente espera que o partido entenda, e todos os candidatos, o que para você não é difícil pensar nisso, porque você é uma pessoa que tem uma ligação com a cultura, mas que compreenda o quê? Quando se referirem ao setorial de cultura, não estão só se referindo ao artista. O setorial de cultura ou a secretaria de cultura não pode ser mais aquela secretaria que se liga assim, ô secretário, você não consegue um cantorzinho para botar aqui para a gente na abertura do evento? Não, vamos entender que culturas tem na nossa cidade, que culturas tem no nosso estado. Vamos valorizar isso, porque a gente sabe o quê? Porque, eu vou usar o exemplo dela de novo, que está aqui na nossa frente. Qual que é o seu nome? Priscila. Priscila. A Priscila. Quando a senhora, eu disse, pô, bicho, na minha época não tinha uma negra bonita com um cabelo desse. Tinha negra bonita, mas não tinha os cabelos. Passava emé para o cabelo ficar liso, com vergonha. Claro, eu também nasci em 1961, estava bem perto ainda do fim da escravidão no Brasil. Mas quando essas pessoas negras assumem essa cultura, assumem essa religião e falam assim, eu não quero ser católico porque é uma região europeia, eu quero ser do candomblé, porque é africana, faz parte... Mas se ela quiser ser católica, ela pode ser também, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa olhar a cultura dessa maneira mais ampla, mais ampla. Não dá para discutir educação sem estar cultura junto. Não dá para discutir igualdade racial sem cultura junto mesmo, porque o termo raça é cultura, foi criado pelo homem. Isso não existe na natureza. Um cachorrinho branco não tem treta com um cachorrinho preto, por nada, por causa da cor da pele. E mesmo porque nós somos um país negro. Outro dia eu ouvi alguém falando que eu achei muito bacana. Nós todos somos negros. É que em alguns essa negritude vai a flor da pele e a gente consegue enxergar na pele. A Ana talvez não, é do ambiente de italiano, mas eu não sei nem de onde eu vi. Eu sei que eu tenho português, pode ver o Gusmão. E o Coelho também. E o Coelho, é claro. Sabe o que eu queria falar um pouco, que vocês falassem um pouquinho? A gente faz, nós somos do mesmo partido. E o nosso partido trabalha com setoriais. É legal falar nisso. Então, o PT não tira essas ideias. Existem setoriais. A gente tem uma secretaria de cultura ativa, em alguns momentos muito mais ativa, do que a secretaria do município. A secretaria de cultura, não é? Com o projeto de cinema e com tudo como a gente atua dentro do partido, dentro do partido, mas levando para fora a cultura também. É uma secretaria autônoma que pensa cultura. E quando o Márcio fala de todo encontro de setoriais e levar isso para o Estado, pensa nisso, porque várias cidades têm secretaria de cultura dentro do PT que atuam. Cara, e como eu estava falando da Priscila, as pessoas se poderam mesmo. Como a gente tem, a gente visita muito a comunidade, ajuda muito. Quer dizer, você pega do MST, a Beth, a Beth Cunha. A Beth Cunha fica empoderada quando ela põe aqueles pães na mesa que ela faz, e são uma delícia. Ali é a cozinheira, é a panificadora que está ali. Se impondo. Se impondo. Você fala, pô, uma delícia. É um prazer comer aquilo dela. Então, quer dizer, cada vez mais a cultura vai ter que estar nessa centralidade da discussão da democracia. Porque nós estamos vivendo uma ameaça à democracia. Nós estamos vendo pessoas que estão trabalhando com cultura, principalmente no âmbito dessa música mais consumida, que acabam se rendendo a esse projeto. Por quê, do meu ponto de vista, Machado? Porque está tudo bacana para eles. Porque se o cara está fazendo arte só para ganhar dinheiro, ele não está com nenhuma outra preocupação que não seja ganhar dinheiro, o momento está bom para ele. Ele está fazendo show. Está faturando. Está faturando, está tudo bacana. Que não é o pensamento, por exemplo, do Chico César, que é um cara que, durante a pandemia, fez a mesma coisa que a gente fez. Ficou tocando em casa, continua trabalhando com política, se manifestando, fazendo composições para indígenas, como a gente fez live para o Chavante, lá da Serra do Vocador, para arrumar dinheiro para o pessoal. Então, é isso. Não tem como a gente fazer política transformadora se a gente não tiver um problema forte de cultura. Muito bem. Você está ligando agora. Nós estamos aqui no Direitos na Rede, pela Rede PT, e eu estou recebendo o secretário de Cultura do Partido dos Trabalhadores, de Ribeirão Preto, e a secretária de Junta, Marcio Coelho e Ana Favareta, com eles que nós estamos discutindo cultura e democracia. A Ana falou aquela hora, nós estamos estabelecendo uma dialética aqui com a afirmação da Ana. que a cultura incomoda especialmente a direita. E parece que é mesmo verdade, porque você vê um governo de direita, aliás, de ultradireita, como esse que assumiu o Brasil agora, ele parece que está muito incomodado com a cultura. Com a ciência, com a inovação, com a pesquisa, com a educação, as universidades. Saúde. Mas a cultura é um alvo desse governo. Você vê essa desmoralização da Lei Rouanet, que a Lei Rouanet é uma mata. Eu vou até perguntar para vocês no que mudou. Parece que tem até um decreto do presidente Bolsonaro estabelecendo algumas mudanças na interpretação e aplicação da Lei Rouanet. Ele parece ser um adversário dessa lei, da cultura brasileira. E, portanto, parece ser verdade que realmente os governos ultraconservadores, governos, portanto, de direita, eles veem na cultura um campo adversário, um campo que precisa ser sufocado, combatido, um inimigo, como disse a Ana. O que que esse governo, a pergunta vale para os dois, o que que esse governo do Bolsonaro, especificamente o governo de ultradireita, portanto, inimigo da cultura, o que que ele fez ou quais as providências que ele tomou, sei que são várias, que nós poderíamos dizer, olha, o governo de ultradireita do Jair Bolsonaro é inimigo da cultura. Eu acho que a gente pode começar com o Temer, porque o Temer foi colocado ali, porque o Temer tirou a Dilma, ele estava a serviço de alguém, não estava? Ele estava a serviço de alguém. O ataque começou ali, começou com o Temer, depois vem o Bolsonaro, e aí ele detona, ele destrói. Como você destrói? Tirando um ministério. Foi a primeira coisa, acabou com o Ministério da Cultura. Foi o Temer, não é? Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ah, mas tentou. Ele tentou. Ele tentou, e aí vem o Bolsonaro e executa. E nós temos isso aqui em Ribeirão também, tá? Nós não temos mais Secretaria da Cultura. Nós temos uma fusão ali de Secretaria da Cultura com turismo. Não adianta a mobilização de artistas locais. Não adianta. Porque o governo quer e ele vai fazer. Então, ele destrói o Ministério da Cultura. E com isso, nada se faz. E a gente precisava de outras conquistas. Nós tínhamos... A gente estava caminhando para conquistar. Mas a Lei Rouanet, na verdade, ela não atinge a nós, pequenos. Ela atinge grandes produções. A gente tinha o cinema brasileiro crescendo e sendo visto no mundo inteiro e aplaudido no mundo inteiro. Se destrói isso, acaba com grandes produções de cinema. Destrói as grandes produções. Os pequenos já não eram beneficiados com a Lei Rouanet. Mas tem uma função ali de destruir mesmo o que o Brasil leva. A cara. Porque pode levar até... A realidade, o filme A Que Horas Ela Volta, é isso? A Que Horas Ela Volta. A Que Horas Ela Volta. Então, aquilo lá é levar, escancarar a vida do brasileiro, de classe baixa média, como a gente é obrigado a viver, como a gente vive. Isso aí, já pensou mostrar para o Brasil que nós somos assim? O Machado, eu entrei na agenda do Mário Frias. Mário Frias. Três semanas. Vê. Nada. Nada. Três semanas. Sem fazer nada. O incentivo do... Você vê o Marighella aí para entrar no circuito, eles atrapalharam o tanto que eles podiam, o Nancine, entendeu? Então, eles diminuíram o financiamento de cinema. Porque ninguém... É difícil o cara fazer cinema para exaltar o governo do Bolsonaro. Agora, o Marighella é exaltável. A mudança que houve no Brasil, como que horas ela volta, aquele que o cinema mostrou, muito bacana. Isso é filmável. Agora, o resto dele vai para o lixo. Você pega aquele processo. Aquela série que a Globo fez com... Esqueci o nome do cineasta agora. Muito bem, esqueci o nome. É bom, esqueci. É bom, esqueci. É bom falar o nome dele. Mas é aquele processo... O processo... Não é? Você está falando do Padilha. Do Padilha. Zé Padilha. Zé Padilha. Zé Padilha, exatamente. Era o processo? Não, era o processo. O processo. Porque teve um comentário da Dilma que foi o processo também. Mas eu acho que a série também chamava o processo, não era? Não, era o processo em vertigem. É uma série da Globo, que foi até o Marcelo Cerrado que fez. Ah, tá. Sem conta. Mostrou mentira. Quer dizer, o cara topou, ganhou dinheiro. Aquilo não vai mais fazer sucesso. Não vai passar em lugar nenhum. E assim, é vergonhoso, porque você pega... Cara... Aquele sujeito que colocaram na Fundação Palmares, o que eles vão propondo de tirar o nome de grandes figuras negras, tirar Martim da Vila, Zezé Mota, Clementina de Jesus. Gente, é uma vergonha, porque essas pessoas são alicerces da nossa cultura, alicerces do nosso teatro, do nosso cinema, da nossa música. Essas pessoas não poderiam nunca... Quer dizer, se eles estão tirando essas pessoas que estão vivas nesse momento, você imagina o que eles vão fazer para trás com o Zumbi, com o Luiz Gama, com o Luiz Amain, enfim, todas essas figuras da cultura negra do Brasil que eles tentam apagar. Agora, para você colocar um capitão do mato lá dentro para fazer isso, é uma coisa que é duro. Você olha o cara, o cara não tem nem como para ele dizer que ele não é negro, porque ele é negro, né? No sentido de ser brasileiro, como eu falei no DNA, e o dele vai à pele mesmo. Ele é muito negro. E ele fazer o discurso contra as cotas, ele fazer o discurso contra... Nós temos uma dívida com esse povo negro, ponto final. Claro que aquele pensamento imbecil, vai falar, mas não fui eu, eu não vivia nessa época. Mas é uma dívida de povo para povo, de povo branco para povo negro. Afinal, nós somos irmãos. Quando a gente vê hoje que a USP tem mais alunos negros do que alunos brancos, pô, isso é resultado dessa política de cotas. Eu também sou a favor de que um dia isso acabe. Ó, chegou legal? Acho que foi prevista a política de cotas. Um dia termina, a gente conseguiu um estado de bem-estar social, a gente conseguiu fazer com que a escola pública tenha qualidade. E um acesso igualitário. Um acesso igualitário. Ah, todo mundo, vestibular é acessível para todo mundo, mas as condições que os caras se preparam, né? Minha filha é numa escola com ar-condicionado e na periferia o cara com a escola surda, porque eu sei, porque eu já dei aula em escola estadual. E a primeira coisa que eu fiz quando entrar na sala é pedir licença diretora para lavar a sala. Falei, vamos fazer o seguinte, acho que a melhor aula que eu posso dar hoje é a gente lavar e poder entrar para isso aqui todo limpinho, todo mundo se sentir melhor, porque o menino mora numa favela, num barraco de chão batido. A hora que ele vai para a escola, aquela escola está vermelha de terra, tudo sujo. Onde ele vai ter uma orientação que a gente ficar num ambiente assim limpinho é mais gostoso, é mais prazeroso e saudável, né? Agora, Ana, que diferença entre o secretário de cultura Mário Frias e o Gilberto Gil, hein? É muito diferente? É muito diferente, né? E é muito engraçado, né? Porque o Gil, os pontos de cultura criados ali na gestão dele, né? Você colocar, você distribuir, perceber. Hoje a gente frequenta muito comunidade de Ribeirão Preto. e quando a gente vai para essa comunidade, eles têm uma cultura, eles têm uma vida totalmente diferente da gente, autônoma e digna, né? Então, você colocar e mapear isso daí, valorizar isso aí, colocando ponto de cultura, quantos saberes e fazeres tem ali que a gente poderia estar levando para a população, levando. A gente, no Ribeirão Criança, aqui em Ribeirão mesmo, a gente já fez muito, né? Espalhamos pontos de cultura, aulas por vários bairros da cidade. Então, a diferença do Gil é que ele via, assim, ele via um potencial, ele via que a gente tinha algo para ser mostrado, algo para ser aprendido e ensinado e colocou isso para todo mundo ver, deu luz para tudo isso. E o Mário Frias, o que ele fez? Ele não sabe nada, ele é um ator medíocre, ele não é artista, ele não é um teórico, ele não é nada, ele foi ali para acabar mesmo, para não fazer nada. Porque se a gente entra numa pasta e não faz nada, ela morre sozinha. Ele foi ali para isso, ele não tem capacidade de fazer alguma coisa para destruir, só falar para ele, fica ali, ganha teu salário, não faz nada não, porque isso aí vai, daqui a pouco ninguém fala mais desse ministério, né? A diferença é só essa e o Gil não foi trabalhar. Ele deixou de ganhar dinheiro e foi lá trabalhar, porque ele ganhava muito mais fazendo show, e ele foi ali trabalhar. O discurso de posse do Gil virou texto teórico, quando ele fala dos pontos de cultura que ele pretendia fazer um doíno antropológico no Brasil. E aquele discurso na ONU, né? É, na ONU também. Você acha que o Mário Frias tem de fazer um discurso daquilo? A Regina Duarte teria? Não, não teria. Não teria, não teria. É o fim, né? E principalmente fazer um show, né? Ele fez com o cofre na ONU, foi tocar, lembra? Ele tocou na ONU. Que coisa, hein? Onde que o país estava chegando, que altura estava alcançando, que consideração no mundo o Brasil estava tendo e hoje, como estamos? Mas olha só, eu viajava, levava o Gil, levava o ministro da cultura junto com ele, olha que importância se dava à cultura. E quando você ia para a África, quer dizer, o Gil tinha coisa para levar, coisa para trazer, coisa que ele já tinha estudado, porque a Bahia é muito rica nessas coisas, né? Não à toa, o Pierre Vergeu, o fotógrafo, fez... Não sei se você já teve a oportunidade de ver o trabalho desse fotógrafo, mas é francês e vê muito no Brasil. Depois se ligou, candomblé e tudo. E ele descobriu, ele fazendo fotos no Benin, ele descobriu traços parecidos de uma mesma família no Benin, na Bahia. Então ele foi fotografando essa filha, tem um trabalho fantástico nisso aí. Quer dizer, então você pensa, o Lula andava com Gil para cima e para baixo, agora esse sujeito levou esse Mário Frius para ir lá para Dubai, fazer o quê? Se o cara não está fazendo nada aqui. Agora é importante a gente falar, Machado, que essa história de viver de Lei Rouanet é uma lenda. Eu queria que fosse verdade que nós artistas vivêssemos de Lei Rouanet. Isso é uma lenda. A Lei Rouanet é o seguinte, é renúncia fiscal. uma empresa, ela pode doar até 4% do que ela pagaria de imposto. Então você imagina, se uma imposta vai pagar, sei lá, mil reais de imposto, não é nada. Quer dizer, isso só pode ser feito para os grandes empresas. E a Lei Rouanet foi sendo ajeitada. Vou dar um exemplo. O Pão de Açúcar criou um projeto chamado Pão Music. Então ele colocava música ou dentro, eu mesmo já toquei dentro do supermercado, fazendo um jazinho em Bossa Nova, instrumental, mas ele botava show grandes em unidades grandes de capital. Então, olha só, ele pegava o dinheiro da renúncia fiscal dele e bancava um show na própria... Isso está errado. e isso foi corrigido na Lei Rouanet. Aos pouquinhos, a gente que tem... Foi ajeitado. E na Lei Rouanet, no fundo... O Fundo Nacional de Cultura. Tem também uma inversão de dinheiro público, uma parte da União, uma cota da União, não é só do imposto. Não, nesse caso, tem várias modalidades de apoio. Tem, né? Tem. O Fundo Nacional, ele pega desde sobras de projetos que foram executados, como um aporte mesmo do governo para... Então, tem o aporte do governo e a renúncia fiscal. Só que nos governos do PT foi criado o Sistema Nacional de Cultura, que ele é semelhante ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. O Machado, isso facilita muito. Imagina se o Bolsonaro tivesse trabalhado dando o auxílio imediatal pelo SUAS. Quer dizer, você repassa o dinheiro fundo a fundo, chega aqui na cidade, nos CRAs, que são o Centro de Referência de Assistência Social, essas pessoas já têm as famílias cadastradas, já conhecem, distribui esse dinheiro mais fácil. Mas aí quem distribui esse dinheiro é a Prefeitura, que não vai poder dizer que o dinheiro é do mito. Entendeu? E no Sistema Nacional de Cultura é a mesma coisa. Só que a gente colocou o município no Sistema Nacional de Cultura e não deu continuidade. agora que a gente desenrolou o Fundo Municipal de Cultura, o dinheiro que está aqui. Então, para esse dinheiro chegar mais rápido. Mas, na nossa cidade, por exemplo, dali ao D-Blanc, vieram 4 milhões e 200 mil reais para cá, para a cidade. Para o número de pessoas da cadeia produtiva da cultura, estava muito bom. Fosse eu, o secretário, propunha o prefeito, falava assim, vamos pegar todas essas pessoas cadastradas e a gente fez uma buscativa, achou gente de cima. Cadastrou bastante gente. Cadastrou bastante gente. Bastante gente. Então, a minha proposta era o seguinte, divide isso igual para todo mundo. Entendeu? Faz um rateio. Faz um rateio como prêmio. Pro rata. Eles fizeram uma bagunça que no final... Burocrático, né? Burocrático. Meu estúdio, meu estúdio é dentro do condomínio. É anexo à minha casa. Eles não iam aceitar porque eles inferiram que eu não poderia receber cliente porque era a minha casa. Inferiram. Aí a gente tem que brigar, tem que gastar com o advogado. No final, eles estavam devolvendo dois milhões. Eles estavam devolvendo uma coisa que foi feita para qualquer pessoa que tem um ponto de cultura debaixo de uma árvore poder participar. O que é isso? É incompetência, descaso? O que é isso? PSDB, eu acho. Burocracia. Burocracia, eu chamo. Eu acho que é burocracia. É burocracia. Só pode ser. Entendeu? Porque a lei foi pensada pela sociedade. Os parlamentares de esquerda que lutaram. Quem colocou foi a Benedita, mas assinada por vários outros parlamentares foi aprovado o substitutivo da... Quer dizer, a lei Aldir Blanc não tem nenhum mérito do mito nessa história. Nenhum mérito. pelo contrário, agora que foi aprovada no Senado a lei Paulo Gustavo, que é no mesmo sentido, três senadores voltaram contra e um deles é o Flávio Bolsonaro. E agora o Mário Fri está criando problema. Quer dizer, é um dinheiro. Você conhece a administração pública, você sabe que quando o dinheiro está lá carimbado, não adianta dizer que aquele dinheiro que está lá no Fundo de Cultura, ah, não, é para a saúde. Não, ele não pode ir. Só numa situação emergencial, mas tem muito dinheiro para se tirar antes, para se chegar e tirar daquele dinheiro. Então, esse dinheiro não sai da educação, não sai da cultura, não sai da segurança. É um dinheiro para dar uma força para os artistas. Os artistas foram que ficaram menos, que trabalharam menos na pandemia. Quem vivia só do bar, cara, e a bar não abriu mais e o músico muitas vezes ganha para comer no outro dia. Eu vi casos de amigos assim, velhos já, chorando no Facebook, da gente correr atrás. A sorte que muita gente se mobilizou, muitos músicos se mobilizaram também e a gente conseguiu cobrir todo mundo na cidade. Mas se você quase devolver 2 milhões, cara, além de ser burrice, porque você está tirando esse dinheiro da economia da cidade. Se você vai dar lá para o Môncio, ele vai pagar o aluguel dele. Ele vai comprar comida, vai pagar o IPTU que está devendo. Vota direto para a prefeitura. Fica na cidade, então devolver é muito burro. Nossa, que isso, é um absurdo, né? Gente, vocês acreditam que nós estamos chegando no final? Eu acredito, mas de qualquer forma eu gostei, que foi uma hora. Nos outros programas de meia horinha o papo não rola, né? Não rola, né? Vai meio que travando. É, desafiar, errar, consertar. Estamos sobre a hora. a produção está me lembrando que ontem, 2 de dezembro, foi o dia nacional do samba. O samba tem 100 anos mais, né? E aí nós vamos entrar só de mais uma hora. Mais uma hora. Mais uma hora dá para falar, né? E foi... O que é o samba, Márcio? O samba é a nossa música autêntica, telúrica, nascida da terra. O samba também é cultura afro, é as duas coisas. Qual o valor do samba? Que ontem se comemorou, mas, digamos aí, 100 anos do samba, foi comemorado esse ano passado. E esse dia lindo que no Rio tem o trem do samba. Todo vagão que você entra tem um grupo tocando. Então, quando você pega o trem urbano... O que é o samba para nós, para a nossa cultura, Márcio? O Machado, eu sou carioca, né? Antes de eu estudar profundamente a canção popular, tudo, eu ficava naquela briga com os baianos, né? Que tem essa... O samba é carioca, o samba é baiano. Eu fecho de uma maneira assim. O samba é baiano, o samba de roda, e o samba que a gente conhece da forma que ele está hoje, ele é carioca. Tá? Então, o samba raiz, aquele... que menina é aquela que entrou na roda agora... É uma coisa meio que tem... É muito chegado lá nos pontos de terreiro, de candomblé, é muito parecido com isso. Entendeu? Mas aí, os remanescentes da Guerra de Canudos foram para o Rio. Né? Aí, eu vou aproveitar contar a historinha toda. E muitos viviam num morro que se chamava Favela, lá em Canudos. E quando eles foram para o Rio, eles não conseguiam se acomodar no centro do Rio, a não ser num lugar mais alto. No Morro da Providência, ali perto da... Agora está tudo aberto, no Rio Pequena África, o caso do Valongo, está lindo aquela parte ali. E aí, o nome acabou ficando Favela por conta disso, por causa do Morro de Canudos. E aí, fica muito famoso no Rio a chamada das Casas da Tia Baiana, que era o terreiro de candomblé, na verdade, as tias mãe de santa. E ali, rodava, rolava samba, rolava capoeira, rolava canto, e no Rio foi se formatando o samba. A Tia Ciata foi a mais famosa, onde D'Ongra frequentou, enfim, não vou lembrar o nome de todos agora, mas ali se formatou o samba. O barato é que a canção é a estabilização das entonações da fala. Então, quem ia lá fazer um samba não escrevia para a atitura daquele samba. O cara cantava e nos livros de história a gente pega uma feijoada dessas, numerava os três dias, que os caras dormiam na coisa, acordavam de ressaca, tomavam a cachaça, iam trabalhar, voltavam de noite. Levava virado. E aí, o cara chegava com o refrão e fazia uma segunda parte, o outro fazia uma segunda parte. Entendeu? Porque o refrão sempre, até hoje, o partido alto é isso. É um refrão fixo e uma segunda parte variável e muitas vezes, o original mesmo, variável, mas improvisada ainda. Então, quando você pega o samba do Donga, que foi o primeiro samba gravado e que, na verdade, não era dele, ficou Mauro Duarte, Donga, foram os caras que foram registrar, porque aquele samba não era feito coletivamente, ele pegou todos os refrões criados. Então, você pode ver que ele parece uma costa de retalho de refrões. o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Aqui na Carioca tem uma roleta para se jogar. E você quer continuar a continuação desse tema? Aí vai não. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz e verás. Aí a outra parte, tomara que tu apanhes, não tornes a fazer isso, roubar amores dos outros, depois fazer teu filho. e aí é um monte de coisas. Cada pedaço daquele samba do Domba pode ser um refrão com uma outra segunda parte. Então, na hora, quando surgiram as gravações elétricas por volta de 1927, aí precisava de um formato que não podia ser aquele que ficava 15 minutos cantando, mesmo o refrão e o povo improvisando. E aí surgiu esse formato. Refrão e segunda parte. E isso você, vendo o documentário de Moço Popular, várias vezes você flagra esse termo, segunda parte. O Carlos Cachaça falava, ah, eu fiz a primeira e dei o Cartola para fazer a segunda. Noé era o dono de fazer o refrão e outro fazia a segunda. Não à toa, com 26 anos, me morreu com, sei lá, quantas canções, 300, 400, por aí. Então, eu vejo o samba isso. O samba, ele é brasileiro, mas eu tenho livros que defendem que o formato já existia na África, porque na verdade o samba é a síncope, a base do samba é tatatatatata, isso vai variando. Aí, nesse meio, tatatatatata, tatatata, tudo variando, deixa de dar algumas notas e dá outra. Então, eu fecho com isso. O samba é do Recôncavo Baiano, o samba de roda, que acabou indo para o Rio e foi transformado e sofreu a transformação da gravação. Porque a hora que você vai gravar, você não pode ter uma música. E o que se deve à cultura africana? Samba nasceu no Recôncavo, chega para o Rio, depois sofre aquela transformação em 1927? Na verdade, no começo do século, mas ele fica fixado por causa da gravação. E o que é a contribuição específica da música africana? A síncope, que é difícil eu explicar aqui para vocês. A síncope, vou tentar explicar rapidamente aqui, não sei se a gente vai conseguir ver. É como se você ficasse assim. Aí eu tiro essa aqui. Eu tiro essa aqui. Entendi. Entendeu? Tá, 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 tá. Se eu acelero isso, fica... Tá, 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 tá. Ah, entendi. É igual o pandeiro. Se você, para tocar pandeiro, você faz um, dois, três, quatro, um, dois, três... Aí se você acelera... Mas a base é toda aquela lei. Então, mas é interessante ver que tem um livro do Munir Sodré... E essa base é genuinamente africana. Ó, não tem como a gente provar isso. Mas que os africanos são muito mais hábeis com o ritmo do que os europeus. Ah, tá na cara. Se a gente anda pela América Latina aqui, a gente vai encontrar Cuba, a gente vai encontrar a Colômbia, a gente vai encontrar a Candombia no Uruguai, a gente vai encontrar uma música africana aqui que tem uma semelhança, né? São diferentes. E nessa síncope, onde falta o som, aí que o Dio que o Elito falava, que a Cris está ali no jazz, é que onde não tá rolando som, porque é síncope. Se antecipou o som e ali no lugar dele faltam um entro, está ali. Aí ele falava que no lugar da síncope, aí entra o corpo do negro. Ah, que também é uma expressão musical. Já que a gente tá falando do samba, tem um artigo que eu escrevi sobre o samba enredo. Você pega o samba enredo, o Paulo Lino da Viola falava que o samba enredo tá virando marchinha, né? Que a marchinha faz... Tá, 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 né? E o som é... Tá, 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 tá. Então ele dá mais essa jogada de você dançar de lado. E a marchinha, a gente vai pro salão e dança assim, né? Com aceleração, você imagina, as escolas de samba vão pra 4.500 pessoas, 5.000 pessoas, e aí eles definem que o desfile tem que ser em 90 minutos. O que você faz? Você acelera o samba, porque em acelerando o samba, você acelera os passos também. E aí você diminui espaço pra essas notinhas que estão entre dois pontos, que eu te mostrei quatro. Então elas ficavam em três, porque tinha cinco. Com isso elas acabaram ficando em duas e virou marchinha de novo. Entendeu? E acabam cantando como marchinha. E no final, aí cabe mais, né? Japonês, italiano, porque não precisa regolar muito. Pode ser só assim. Mas na síncope, ali onde falta o som, entra a ginga. É isso? Entra o corpo do negro. Isso é o de o quê? Tu falava e o Muniz Sodéz trouxe pra cá o Zona Condomblé, usando como metáfora a mitologia de Exu. Que Exu é o dono do corpo. É muito bacana o livro dele. Chama o samba, o dono do corpo. Muito bem. Pelo jeito, Ana, nós vamos ter que fazer um programa aqui sobre samba. Não é? Sobre música, canção, canção. Mestre, doutor, tem muita coisa pra falar. O hip hop, funk. Tudo, tudo. Precisa conversar. Podia falar dos improvisos todos. Ele se prepara e fala do improviso no Partido Alto, no Rap. Eles têm vários tipos de improvisos. É bacana isso. Na música do Nordeste. Pode falar de improviso aí. Vocês querem dar um alô pros nossos internautas que acompanham a gente sobre cultura, democracia? Um recadinho final? Fique à vontade. Podemos deixar. Eu queria deixar um recado, sim, pra vocês acompanharem o programa Direito na Rede, porque o Machado está trazendo o pessoal aqui de primeira, mostrando o que tem de bom na nossa cidade, na região e de outros lugares também. E a gente tem poucos passos pra isso. Então, vamos valorizar o trabalho do Machado e de toda a equipe, porque, preste atenção, a gente tem pouco tempo, pouco espaço pra falar sobre cultura, sobre democracia, com a liberdade que a gente pôde conversar aqui, tá bom? Muito obrigado, Machado. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, e eu acho que assistindo ao programa, todo mundo vai poder conhecer os seus direitos. afinal de contas, nós temos direito. E ninguém melhor que você pra falar sobre isso e trazer isso com democracia e respeito pra todo mundo. Muito obrigada. Olha, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês e, em sinal disso, não é uma recompensa, uma pequena lembrança. Eu vou passar aos dois uma lembrancinha do nosso programa, pra que vocês se lembrem que nós estamos aqui e mais, com as portas abertas pra vocês. Aí, Márcia. Muito obrigada. Opa! Aqui, ó. Muito obrigada. Nós somos canequeiros. Somos canequeiros. Nós adoramos caneca, usamos muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Que legal. E é linda, é linda. É muito calizo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Marciana, eu agradeço imensamente a disposição de vocês de vir aqui. Agradeço muito a contribuição que deram pra discussão, essa discussão necessária, da democracia e da cultura, o nosso programa, de fato, como você ressaltou, ele tem o objetivo de colaborar com a difusão dos direitos, o conhecimento e, sobretudo, com a efetivação deles, especialmente os direitos fundamentais, que, como todos sabemos, compõem aquilo que nós chamamos de o núcleo ético do Estado Democrático de Direito. E, dentre esses direitos fundamentais, o direito à cultura, que, como nós acabamos de ver, é, de fato, um tema central para a democracia. Hoje, ficou bem claro aqui que, onde há cultura forte, a democracia tem espaço. E, quando a cultura está sufocada, é porque os adversários da democracia estão agindo. Então, daí a importância desse tema, de discutir esse tema e, além disso, da importância e o prazer de receber esses dois artistas, Márcio Coelho e Ana Favaretto. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos, Márcio. A gente agradece. Muito bem. Eu quero agradecer também a minha equipe, a produção do Zé Alfredo Carvalho, a edição do Tiago Cavani. Agradeço também a presença da Priscila Barbosa nos acompanhando e monitorando aqui o nosso programa e eu agradeço, sobretudo, a companhia dos nossos internautas que estiveram conosco até este momento. Eu espero contar com esta mesma companhia nas próximas edições do programa Direitos na Rede. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto